A gente segue falando agora do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que uma ex-estagiária do ministro Ricardo Lewandowski seja ouvida pela Polícia Federal. Segundo informações da própria Polícia Federal obtidas pela Folha de São Paulo, a funcionária passava informações sobre os trabalhos da corte ao jornalista Alan dos Santos, do canal Terça Livre. Paulinha, conta os detalhes pra gente, por favor. Então vamos partir dessa reportagem da Folha de São Paulo, que teve acesso a esse material obtido por meio de quebra do sigilo telefônico e que consta no relatório da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. A quebra do sigilo telefônico do Alan dos Santos, que é investigado em dois inquéritos no STF, um para apurar a disseminação de fake news e outro para identificar quem financia essas ações e os atos antidemocráticos, os chamados atos antidemocráticos. Então, o que se descobriu, o que está revelado nessa reportagem, são mensagens trocadas entre Alan dos Santos e Tatiana Garcia Bressan, que, de acordo com o que se entendeu ali, esse investigado tratou com essa funcionária do gabinete do ministro, Ricardo Lewandowski, como se ela fosse uma informante. Então vamos trazer um pouquinho do que aconteceu nessa troca de mensagens aí, né, entre os dois. A Tatiana, que ingressou ali no gabinete do Lewandowski em 19 de julho de 2017, ficou lá até 20 de janeiro de 2019. Então, antes da abertura dos inquéritos contra o Alan dos Santos em março daquele ano. Então, as conversas começaram em 23 de outubro de 2018 e vão até 31 de março de 2020. Então, nessa primeira conversa, a Tatiana teria falado com o Alan a respeito do interesse de trabalhar na equipe da deputada bolsonarista Bia Kisses, do PSL. E aí ela diz, olha, eu estou aqui no gabinete do Lewandowski, o que teria levantado o interesse de que ela pudesse entrar ali como informante, porque ela dá a entender, eu estou aqui, está difícil, mas estou aqui para aprender. E aí ele dizia, então fique como nossa informante lá. E aí ela responderia, será uma honra, estou lá. Risadinhas e tal. Bom, aí tem várias perguntas transcritas e tal. Ele pergunta para ela o que é que ela já viu ali de mais espantoso. Ela diz que o que viu de mais espantoso é que realmente eles decidem o que querem e rir como querem. E que algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro. Aí ela também diz que teve uma piada do dia ali na corte, que era o seguinte, estavam todos esperando o soldado e o cabo para fechar o STF, em referência a um episódio de 2018, que a gente até tratou aqui no Morning, quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro falou sobre uma possível ação do exército se o presidente Jair Bolsonaro fosse impedido de assumir o posto por alguma decisão do Supremo. Aí a Tatiana também faz ali uma referência de que o magistrado atende prontamente quando recebe um telefonema do general Eduardo Vilas Boas, que é excomandante do exército, e que ele teria trânsito bom ali com quase todos os ministros. Ela diz que ela imagina ali que quem iria soltar o Lula seria o Lewandowski, que ele se tornara prevento para decisões sobre a execução da pena do petista, coisa que não aconteceu, o Lula foi solto só depois, em novembro de 2019, quando o plenário do STF proibiu a prisão imediatamente após a condenação em segunda instância. Aí ela também traz ali uma questão de uma piada, o fato do Dias Toffoli definir o golpe de Estado de 64 como movimento. Ela também conta que teria um perfil nas redes sociais, um perfil outro que não o dela, porque ela não poderia fazer críticas ao STF com o dela, mas ela criou esse outro para fazer essas críticas. Bom, agora vamos trazer os outros lados. Ela foi procurada pela Folha, a Tatiana, e aí ela afirmou ali por mensagem que nunca atuou como informante do Alan dos Santos, disse que apenas teve ligação com o blogueiro porque ambos foram alunos do Olavo de Carvalho. Ela disse que também entrou em contato com ele porque tinha esse interesse de trabalhar ali com a deputada Bia Kicis, com a deputada federal. O gabinete da deputada Bia Kicis foi inquirida pela Folha e disse que, olha, não conhece a Tatiana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, falou para a coluna da Mônica Bergamo o seguinte a respeito da reportagem. É lamentável que a Suprema Corte tenha sido infiltrada por uma pessoa sem compromisso com a ética pública e a democracia. E aí a gente tem esse desdobramento, o Alexandre de Moraes pedindo, um depoimento da Tatiana, porque essas mensagens foram anexadas ao inquérito das fake news, que é a pura disseminação de informações falsas. E aí está sob relatoria do Alexandre de Moraes, então ele determinou que a Polícia Federal colha o depoimento da Tatiana Garcia Bressan. E a Polícia Federal deve marcar uma data para isso. E nesse momento a gente tem a manifestação também do Alan dos Santos. Ele afirmou que vai denunciar o ministro Alexandre de Moraes a organizações de jornalismo por violar o direito ao sigilo de fonte. Então vamos ler aqui o post do Alan dos Santos. Olha, como jornalista membro da International Association of Privacy Professionals, da Society of Professionals Journalists, denunciarei Alexandre de Moraes na Organização Internacional de Jornalistas e na Federação Internacional de Jornalistas. Violar o direito ao sigilo de fonte é abominável, independente do espectro político. Isso é inaceitável. E aí ele continua, artigo 220 da Constituição do Brasil. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Alexandre Viola e inúmeros artigos da Constituição. Então acho que panorama geral aí de tudo isso que aconteceu. Show, deu para entender bem tudo o que aconteceu. E eu quero ir para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, porque você é o jornalista mais experiente aqui da nossa bancada, né, Zé? Como é que você viu esse caso? O direito ao sigilo realmente foi quebrado? Foi. Olha, Paulo, já na faculdade eu estudava esses jornais grandes aí, Folha, Estado de São Paulo e tal, e que eram um tipo de farol, né? Para a gente aprender, inclusive posturas. E como editoraram a matéria e assim por diante. E hoje eu vejo que essa matéria publicada, ela é, na verdade, um canibalismo do próprio jornalismo. O jornal atenta contra ele mesmo. Esconde o Alain como se ele fosse um blogueiro bolsonarista, alguma coisa que o descaracterizasse. O Alain tem uma empresa, ele é um jornalista, tem uma empresa, contrata jornalistas, portanto, é uma forma de comunicação moderna, nova, mas ele é jornalista. E a Constituição, ele garante, no artigo 5º, acho que o inciso 9, né, o direito à fonte, o direito ao sigilo da fonte. É muito clara a Constituição. Há um porém nisso aí, é que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que um direito individual não pode dar guarida a um ato criminoso, né? A uma prática de um crime. E nesse caso não há uma prática de um crime. E o nome não é informante, né? Não, informante é para a polícia, que tem o X9, que tem o dedo duro. Nós trabalhamos com fonte. O trabalho da polícia e da justiça é outro trabalho, paralelo ou não, mas é outro, né? O jornalismo, ele tem que informar e falar com vários setores, inclusive entrevistas com bandidos, porque não, ele não pode participar, não pode mandar. Isso aí já está definido também como uma prática ilegal e criminosa. Quer dizer, não pode utilizar de um artigo de direito individual para praticar crimes. Então, esse é um caso emblemático, né? Em que o jornal, talvez munido ali por um ódio dessa nova posição do jornalista, do trabalho dele, publica como se fosse uma informante perigosa. Não, era uma fonte. É o que fazemos no dia a dia. Nós aqui, senhores, conversamos com muitos deputados, senadores, mas também muito com motoristas, com secretários, com vizinhos, para saber coisas que as fontes primárias ali não nos dão, né? Então, você precisa se posicionar através de conversas com secretários. Não são informantes, não são o X9. Às vezes, eles nem sabem que estão passando informação. Então, essa é a realidade. Então, sabendo disso, o constituinte original que elaborou a Constituição definiu esse sigilo necessário para a fonte. Zé, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show desta quinta-feira. Amanhã a gente está junto de novo por aqui. Perfeito, com certeza. Valeu, Zé. Abração para você. Zói, Martínez, como é que você viu essa história toda em relação a esse ponto específico que o Zé cita, que é o sigilo da fonte, né? Como um jornalista. Isso realmente deve ser preservado, né? Com certeza. Estar na Constituição e desrespeitar a Constituição nunca é um bom caminho. Não é democrático isso. Chamar a fonte de informante é uma coisa, assim, absurda. Então, assim, quando é contra o governo, é jornalista, né? Investigativo. Quando é a favor do governo, é blogueiro. Mas doa quem doer, concorda você ou não, o Alan faz um trabalho jornalístico e todo jornalista tem que ter a sua fonte. Todo jornalista tem uma fonte. E tem que ser respeitado isso, um direito constitucional. Agora, Joel, você acha que realmente houve falha nessa quebra de sigilo de fonte? Falha nenhuma, Paulo. Primeiro, eu acho essa discussão entre o termo fonte ou informante meio que abstrata. O próprio Alando Santos falou informante. Então, é ele que disse que era informante, mas tudo bem, o termo aí não muda tanto. Ele está sendo investigado porque ele mesmo pediu golpe de Estado tempos atrás. Ele está sendo investigado por isso. Vê-se nas mensagens dele que ele troca e que ele considera um informante, uma funcionária do Lewandowski, que se publica isso. Não há problema nenhum. Assim como não era crime lá atrás, quando iam atrás do suposto hacker que teria feito a vaza jato, o jornalista, no caso o Intercept, ele não era obrigado a revelar quem era a fonte dele. Mas pessoas de direita foram investigar e vieram, será que esse cara, o hacker, será que aquele... Também não estavam quebrando nada. Você pode investigar isso e você pode divulgar quem você acha que está dando informações, acima de tudo, se a pessoa está usando de meios ilegais ou antiéticos. Qual que é a ética desta pessoa? Qual que é a ética de alguém que, trabalhando com a confiança, convivendo, seja com quem for, podia ser com o governante, no caso é o ministro do Supremo, convivendo com alguém, se faz de vazador de informação porque quer a ruína política. Todo jornalista tem a fonte. Espera, 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 a gente vai discutir sobre isso. Eu trabalhei na Câmara Federal, o jornalista fica um jeito até o lado. Só pedir para vocês, espera aí, espera aí, deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Espera aí, Joel, um minuto, um minuto, Joel, Joel, um minuto. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Cada um aqui tem o direito de fazer o seu comentário. Vou pedir para cada um dos três não interromper esse primeiro comentário. Depois a gente discute, porque senão realmente fica confuso o raciocínio. Vai lá, Joel. Qual que é a ética de alguém que para alimentar um projeto político tenta vazar coisas do lugar que conta com a confiança de quem trabalha? Isso não começou agora, viu? Eu lembro que lá atrás, mesmo no governo Temer, por exemplo, tinha gente que tinha reunião com ele, não era com investigação da polícia, gente que sem investigação nenhuma gravava para depois vazar o conteúdo de conversa. Isso não é correto. As pessoas que agem dessa maneira, agem com uma profunda falta de ética, que é o que foi revelado aqui. Mas é óbvio, como nesse caso, era uma pessoa trabalhando para o Bolsonaro, vão aqui defender, fazer tudo, não, não fez nada de errado. Gente, apliquem para o outro lado. Imagina se fosse alguém trabalhando junto do Bolsonaro, vazando coisas do gabinete dele. É óbvio que as mesmas pessoas que agora se juram que vão defender, estariam rasgando as roupas, dizendo, não, inadmissível, tem que prender. Gente, eu não acho que tem que prender nada, mas que é uma brutal falta de ética, é.